E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Que tal praticar um pouco mais sobre as questões relacionadas à radiologia? Bom, seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Aqui, você vai poder encontrar vários assuntos, além de conteúdos, incidências radiográficas e, claro, questões para você praticar. Lembrando, se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Gilprof, onde você pode participar de lives, enquete, tá? Deixar suas dúvidas e aprender ainda mais. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui várias questões relacionadas a diversos temas. E a primeira pergunta é... A hematose é um processo fisiológico onde ocorre uma troca gasosa, transformando o sangue venoso em sangue arterial. Este processo ocorre especificamente dentro ou devido a qual sistema? Letra A, sistema circulatório. Letra B, sistema endócrino. Letra C, sistema nervoso. Ou letra D, sistema respiratório. E aí, qual desses sistemas aqui é o responsável, tá? Por essa atuação em relação a esse processo conhecido como hematose, ou simplesmente troca gasosa? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra D, sistema respiratório, a sua resposta está correta. Claro, entretanto, além do sistema respiratório, o sistema circulatório também tem uma função muito importante. Mas, de fato, a troca gasosa é feita em relação aos alvéolos, que é uma das estruturas que estão dentro ali dos pulmões, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então, a resposta correta é a letra D, sistema respiratório. Tranquilo? Vamos, então, para a próxima pergunta. Bom, agora temos aqui uma questão sobre incidência radiográfica em relação aí a um exame bem específico. Vamos lá ver. A segunda questão, ela diz o seguinte. Para estudos da coluna cervical em AP, em ortostática, o raio central incide, dois pontos. Letra A, próxima à região superior do ocioide. Letra B, perpendicular no vão ângulo external. Letra C, de 0 a 15 graus cefálicos na incisura jugular. Ou letra D, de 15 a 20 graus cefálicos, próxima à região inferior da tireoide. E aí, onde é que o raio central vai incidir em relação ao AP de coluna cervical? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra D, onde diz aí que o raio central deve estar angulado de 15 a 20 graus cefálicamente, a sua resposta está correta. Afinal de contas, essa angulação é dada devido às, basicamente, às angulações que as vértebras cervicais possuem. Sem contar que, pela teoria, segundo o Boutranger, primeiro deve-se realizar o perfil de cervical para depois realizar o AP. Pois é, pouca gente sabe dessa informação. Na prática, geralmente, realiza-se o AP e o perfil. Mas, pela literatura em relação à teoria, primeiro deve-se realizar o perfil e depois o AP. Então, já anota isso aí, porque isso pode te salvar em alguma questão no futuro, tá bom? Tranquilo? Vamos, então, para a terceira questão. Terceira questão, e ela diz o seguinte. No processo de formação da imagem, além dos corpos estranhos que podem aparecer na radiografia ou artefatos que podem surgir, há outras possíveis alterações que podem ocorrer, como, por exemplo, uma sub- ou superexposição do filme radiográfico. Qual das alternativas abaixo não é um fator que pode desencandear este processo? Ou seja, a sub- ou a superexposição. Letra A, temperatura do secador. Letra B, temperatura do químico revelador. Letra C, KV, ou quilovoltagem. Ou letra D, tempo de exposição. Qual desses fatores aqui não pode ocasionar em uma imagem sub- ou superexposta? Lembrando que uma imagem sub- ou superexposta significa com uma imagem aí, com uma tonalidade, um tom de cinza mais claro ou um tom de cinza mais escuro, tá bom? Mas e aí? Letra A, B, C ou D. Qual é a resposta que você marcaria? Dá uma pausa e vê melhor as alternativas. E aí? Chegou alguma resposta? Ora, se você marcou a letra A, onde diz temperatura do secador, a sua resposta está correta. O secador, por sua vez, em nada vai interferir em relação a esse processo aí, tá certo? Com relação a sub- ou superexposição. No caso da temperatura do revelador, sim, é um fator determinante. Bem como a quantidade de KV e o tempo de exposição a ser aplicado para poder realizar um exame radiográfico, tá certo? Então, a resposta correta dessa terceira questão aqui é a letra A, tá bom? Poucas pessoas acabam não correlacionando esses fatores relacionados a processamento radiográfico, formação da imagem, porque acaba não tendo ali aquela conexão. Mas é muito importante saber disso também, tá bom? Afinal de contas, pode acontecer de um dia você realizar alguma imagem mais clara ou uma imagem mais escura. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. E se já aconteceu com você, comenta aqui embaixo que eu quero saber para saber se você assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que as questões estejam ajudando vocês. Mas claro, caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou curiosidade, vocês já sabem. É só deixar aqui nos comentários que eu, o equipe do Radiologando, vai te responder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então, e encontro com você no próximo vídeo, na próxima live ou na próxima postagem, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.